Olá, meus amigos. Será que há algum motivo para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil? Quando a política está essa bagunça toda, a economia está decadente? Será que há espaço na sociedade para falar de literatura para a criança? Meu nome é César Obeide, eu sou autor de dezenas de livros para jovens e crianças. E a resposta é sim. Há e é fundamental que falemos sobre o tema. Por que a infância? É uma das fases, se não há mais, eu acho que é a mais importante da nossa vida. Porque a pessoa que resolve fazer terapia, seja ela qual for, em algum momento vai ser convidada a olhar a infância. Por mais que a pessoa relute e diga que não precisa, que a infância foi maravilhosa, que o pai amou, que a mãe amou, é na infância onde estão guardadas muitas das nossas dores. A criança tem uma facilidade muito grande de expressar sua dor, sua raiva, sua intolerância, seu ódio, seu ciúme. E a mesma criança que mostrou tudo isso, depois de pouquíssimo tempo, mostra o amor, a ternura, a compaixão. Esta pluralidade emocional inerente à criança, eu diria que é inerente ao ser humano. Acontece que o adulto, nós temos dificuldade em ter essa flexibilidade. A gente vai moldando as nossas expressões e, por meio das nossas defesas, a gente não consegue ser quem a gente é. O resultado disso, todo mundo conhece, a gente adoece. A criança, ela navega mais. E essa criança, quando pega um livro de literatura ou quando pega um poema para ler, ela fala, opa, se por meio de um personagem, por exemplo, aquele personagem está vivendo alguma emoção que ela também vive, a criança fala, opa, esse negócio aí eu conheço, eu quero mais. E ela vai se identificar com aquela leitura. Mas para ler, para você chegar a esse ponto, para uma criança chegar a esse ponto, ela precisa se concentrar. E falar de concentração hoje em dia é um negócio um tanto complicado, porque vivemos em uma época onde a tecnologia nos é muito útil. Você tem acesso a um monte de coisa na ponta dos dedos, você vai para qualquer lugar do mundo, você tem tudo. Não dá para falar mal dos benefícios para as práticas cotidianas da tecnologia. Mas esta facilidade toda, na palma da mão, é um maior treino de desatenção. Você fica destreinado à concentração. Por isso que as pessoas hoje têm essa dificuldade para se concentrar. Quando eu digo pessoas, eu não estou falando criança, estou falando todo mundo. Então você tem uma criança que vive em uma casa, onde o pai e a mãe ficam o tempo inteiro lá no telefone. Onde a escola, quando dá, também está todo mundo assim. No restaurante, o tempo inteiro. Quando pega um livro para ler, não se aguenta. A pessoa começa a se coçar, porque ela precisa se distrair. A mente dela não quer ficar concentrada. Porque a concentração, meus amigos, é treino. Se nós treinamos a mente para desconcentrar, nós devemos treinar a mente para concentrar e a leitura. É um grande exercício. É onde você pode focar a sua atenção, porque você vai estar gostando, que ela vai revelar para você, num bom enredo, as suas emoções. Você vai viver aquela aventura. De uma maneira única. Isso que eu acho bonito na literatura. A literatura é vivida de uma maneira única. Se eu e você lermos o mesmo livro, teremos conhecido duas histórias completamente distintas. Então eu estou fazendo a minha história. Que é diferente do mundo tecnológico. Onde você espera que alguém te mande uma mensagem ou que você vai encontrar alguma coisa. Na literatura você faz o caminho. Mas para ler, precisa estar parado. Precisa sentar. Precisa deitar. E treinar. Então se você, pai ou mãe, não consegue ler um livro de literatura para dar esse exemplo para o filho, eu espero que você ache que é importante ler para uma criança. Treine. Você lê um livro, cinco minutos por dia. Comece com cinco minutos. Não vai exigir uma leitura de 300 páginas se você não lê há 20 anos. Comece lendo cinco minutos, depois para dez. Naturalmente a criança, olhando o seu exemplo, vai pegar o gosto pela leitura. Ela vai querer fazer igual. Porque a criança faz isso. A criança quer fazer igual a gente. E você, professor? Na hora que estiver trabalhando algum projeto literário, e as crianças em algum momento vão escrever as suas histórias, vão fazer os seus poemas, eu dou uma sugestão, se é possível fazer isso, para que eles sintam aquilo que eu sinto quando escrevo. Quando eu escrevo, eu sinto uma vibração no meu corpo. Eu sinto uma coisa muito legal, que é você ter uma ideia e possibilitar essa ideia de estar na palavra. De estar na palavra escrita, de estar numa frase, de estar num parágrafo. É muito legal materializar uma ideia. Quando eu estou vendo a minha criatividade ali, viva, faça o mesmo com a criança. Deixa ela sentir esse potencial de que a criatividade dela pode virar alguma coisa concreta. Porque criativos todos somos. Acontece que a gente é treinado a não acreditar na nossa criatividade. E a leitura dá isso. A leitura faz com que você acredite em você e na sua criatividade. Então, neste Dia Nacional do Livro Infantil, o convite é leia para você. Faça um esforço para ler para uma criança ou para ler com uma criança. Precisamos ampliar a nossa visão de mundo. A gente não pode vibrar e focar o tempo inteiro nessa sociedade do consumo. Nessa sociedade onde a erotização da infância é normal. Não é. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.